Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taera Santos de Tieta e vamos lá dar continuidade com os nossos estudos, né? Agora a gente vai ter a aula de número 12 do oitavo ano. Vou colocar minha apresentação aqui pra vocês. Então, pessoal, como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Tieta e vamos lá iniciar nossa aula 12 do oitavo ano. E como na aula anterior, a gente vai continuar falando sobre os mecanismos de reprodução, evolução e adaptação de seres vivos. Então, na aula anterior, a gente estudou sobre os mecanismos de reprodução, evolução e adaptação de seres vivos, né? A gente viu só uma introduçãozinha. Agora aqui a gente vai começar a estudar de verdade. A gente viu que os seres vivos, quanto à reprodução, essa reprodução pode ser assexuada ou sexuada. E eu expliquei pra vocês que toda palavrinha que a gente veio com esse A antes, quer dizer que não, esse A é uma negação. Não, é como se fosse assim, não sexuado, tá? Agora a gente vai entender o que quer dizer isso com produção sexuada e assexuada. Então, vamos lá começar pela reprodução assexuada. Essa reprodução, esse tipo de reprodução, ele é mais simples e ele ocorre quando apenas um organismo está envolvido e não há troca de matéria genética nem participação de gametas. Aí vocês podem me perguntar, mas pra o que são esses gametas? Calma que eu vou explicar. Gametas, na verdade, são as células reprodutivas. Por exemplo, o espermatozoide e o ovófito secundário, que a gente aprendeu no ano anterior e vai chamar ele de óbvio. Não é de uma forma mais simples, mas o nome correto dele é o ovófito secundário, tá? Então, os gametas, na verdade, são células reprodutivas. Então, na reprodução assexuada, só um organismo está envolvido e não tem a participação desses gametas aqui. E vocês vão entender esse processo mais a frente. Então, esse tipo de reprodução assexuada, ele é comum nos organismos unicelulares. Essa palavrinha unicelulares quer dizer que são aqueles organismos que só são formados por uma célula. E quem são esses organismos unicelulares? São as bactérias, são as algas, né? Algumas algas, porque eles são unicelulares, os protozoares. Mas esse tipo de reprodução, embora ele seja mais comum nos organismos unicelulares, eles também, ela também pode ocorrer nos organismos pluricelulares. A gente vai ver mais na frente que tem algumas plantas e também alguns animais que fazem essa reprodução assexuada. E eles são pluricelulares, transformados por várias células. Existem alguns tipos de reprodução assexuada. Não é a mesma coisa, não, gente. A gente vai ver aqui que cada tipo de reprodução assexuada tem as suas características. Então, eu coloquei aqui seis principais tipos de reprodução assexuada para vocês que a gente vai detalhar agora. Então, a gente tem o primeiro tipo que a gente chama de bipartição, que também pode ser chamado de cincitaridade ou de visão binária. A gente tem o segundo tipo que é o brotamento. Esse terceiro tipo que é a fragmentação ou regeneração. Tem o quarto tipo que é a espalulação. O quinto que é a parterrogênese. E o último que eu coloquei para vocês que é a propagação vegetativa. Eu sei que é muito nome aí, muitas palavras diferentes, mas vocês vão entender cada uma delas agora. Então, vamos começar pela bipartição, que também pode ser chamado de cincitaridade ou de visão binária. Então, nesse tipo de reprodução, ocorre a divisão do organismo ao meio. Aqueles seres humanos lá, aquele organismo, ele se divide ao meio e dá origem a um outro organismo geneticamente igual a ele. Vai ser igualzinho. A gente pensar que isso ocorre, né? Às vezes é meio exclusivo. Mas você vai se dividir ao meio e vai gerar uma igual a ele. Mas sim, tem alguns organismos que fazem isso. Como esse que eu coloquei aqui para vocês, que é a planária. A planária é um gênio, um plato adulto. E ela tem essa formazinha aqui, que parece uma seca, né? Quando a gente vê nos livros, fala que é a forma de torpeda. E no momento da reprodução dela, ela vai se acumulando, ela se divide e dá origem a uma nova planariezinha. Que é essa pequenininha aqui. E essa nova planariezinha, ela se desenvolve, né? A partir de um pedaço daquela que já existia. E viram os dois organismos que são geneticamente iguais. Eles têm o mesmo material genético. Eles são clones, na verdade, né? Eles são clones. Então, esse tipo de reprodução, a aberturação, ela é comum, tanto em direitos verdes, né? Nas planárias, quanto em algumas bactérias também. Algumas bactérias, algumas bactérias, não, né? As bactérias realizam isso. O segundo tipo de reprodução assexuada que eu trouxe para vocês é o brotamento. O próprio nome já está dizendo como é que ela contém. Então, como é que esse brotamento ocorre? Nesse tipo de reprodução, os novos indivíduos, eles vão se formar a partir de brotos do organismo genitor. Então, o que quer dizer isso? Tem um organismo já adulto, lá, que já existe. E esse organismo, ele desenvolve um brotozinho aqui, ó. Como vocês estão vendo, nesse caso, um brotozinho. Esse broto, ele pode se descolar do organismo que originou ele, cair na superfície e se desmover, lá. Ou então, ele pode permanecer também grudado. Naquele organismo que um gerou e, nesse caso, vão se formar colônia. Nesse caso aqui, do esquema que eu coloquei para vocês, esse daqui se descola. Ele se descola, cair no ambiente e se forma um novo organismo que também vai ser geneticamente bóctil, vai ser um planilhinho naquele que gerou. Mas tem alguns outros organismos que esse broto não se descola, o organismo que gerou, fica aqui, a linha de que tem vários brotos, vários indivíduos ali junto, no que a gente chama de colônia. Agora, vamos para o terceiro tipo de reprodução assexuável, que é a fragmentação ou a regeneração. Para quem recebeu esses dois nomes. Como é que acontece a fragmentação ou a regeneração? Nesse caso, o indivíduo vai ser formado a partir de um fragmento que se descolou, eventualmente, daquele que já existia. É como nesse exemplo daqui, da estrela do mar. A estrela do mar é um exemplo que é referente, nesse caso, de fragmentação. Como é que ele acontece? Um indivíduo que já é adulto, ele, por algum acidente, pode ser quando a gente vai lá na praia, pede uma estrela do mar, ou algum barco lá nos corais, que são essas estrelas, eles fazem com que se quebre uma partezinha, um braço dessa estrela. Esse braço da origem é um novo indivíduo completamente formado. E aquele pedacinho perdido ali vai ser reconstituído também, vai ser regenerado. Então, esse processo de reprodução assexuável, de fragmentação, ele é muito interessante. Isso quer dizer que, se essa estrela do mar, em um caso, ficou quebrada em cinco pedaços diferentes, em seis, na verdade, vamos pensar em seis. Vamos pensar em quebrar cada um dos braços dela e só ficar essa parte aqui do centro. O que é que vai acontecer? Você gerar seis estrelas do mar novas, que vão ser clones, né? Elas vão completamente iguais. Cada braço vai dar origem novo, ordenhido, e essa partezinha aqui do meio também vai regenerar os braços. Então, isso é muito interessante. E acontece nas estrelas do mar e acontece também em outros organismos. Agora, vamos para o quinto tipo. Se eu não me perdi nas poucas, é o quinto tipo de reprodução assexuável, que a gente chama de esporulação. O que é isso? Na esporulação, ocorre a formação de esporos. E o que são esses tais esporos? Na verdade, esses esporos são células resistentes. Então, ali, elas ficam meio como se estivessem adormecidas, só esperando o ambiente ficar favorável para que elas caiam aí no ambiente e gevem novos organismos. Esses esporos, eles estão capazes de sobreviver imacente nesse estágio antigo, é como se estivessem adormecidos, enquanto o ambiente não estiver favorável para a reprodução. Um ambiente que não tem muita disponibilidade de alimento, que não tem a unidade adequada para o alimento do princípio. Então, ele fica ali, guardadinho, esperando as coisas melhorarem. O ambiente fica mais propício para essa reprodução. Aí, quando o ambiente está favorável, esses esporos, eles estão liberados, eles se abrem, e germinam, formando novos indivíduos. E quem é que faz esse tipo de reprodução de esporoação? Ela é comum nos fundos, aquele que a gente chama de boludo, na entrada, nas brióptas e nas picaridóptas. Brióptas e picaridóptas são dois grupos de plantas. Então, esse tipo de reprodução é comum, tanto nos fundos, quanto nas plantas. Aqui tem um exemplo para vocês, aquele pão, lá que ficou velha, dormindo, guardada, que a gente colocou lá dentro do tubo, alguém lembrava mais, ou esqueceu o saco, eu vou olhar. Vai ficar cheio dessas manchinhas, esmerdiadas, a gente está meio cinta, esmerdiadas. Isso daqui são fundos, gente. E esses fundos, a gente não consegue ver, mas eles têm mais ou menos essa estrutura aqui. Aqui é como se a gente tivesse que pegar um microscópio e colocar em cima dessa fatia de pão. Aí a gente consegue ver. Esses algoritmos, eles têm essa estrutura que a gente chama de esporanjo e é dentro desse esporanjo que estão esses esporos, que são as células resistentes. Quando alguém está com a morada, esses esporos, eles caem no ambiente, eles germinam e eram novos indivíduos, novos organismos que vão se desenvolver e vai reiniciar esse ciclo. Então, isso daqui que é a esporolação. E agora a gente tem um outro tipo de reprodução assexuada que é a partenogênia. Esse tipo de reprodução também é bem curioso. Então, o que é essa partenogênia? Na verdade, ela é o tipo de reprodução que vai ocorrer em alguns animais no contexto. Em alguns animais em que esse novo serzinho, esse novo indivíduo, ele foi gerado a partir de um ovo que foi fecundado. É um embriãozinho que é gerado, mas para esse embrião ser gerado, curiosamente, não houve uma fecundação. Daqui a pouco, quando a gente estiver estudando a reprodução sexuada, vocês vão ver que para que a reprodução sexuada ocorra, precisa ocorrer a fecundação. Quando a célula reprodutiva masculina vai chegar até a célula reprodutiva feminina, vai fecundar ela e vai dar origem a esse embrião. Só que nesse caso aqui, os animais que fazem partenogênese, eles têm óvulos. Esse óvulo, ele é gerado, desse óvulo, se desenvolve o embrião, mas não houve fecundação, não houve a parte do partenismo que mata os olhos, por exemplo, para que esse embrião fosse gerado. Ele é gerado sozinho, só precisa de um indivíduo. E o exemplo mais clássico do partenogênese que sai são as abelhas, mas não são só elas que fazem partenogênese. Também tem alguns peixes que fazem partenogênese, os anfíbios, alguns répteis. Então, tem alguns animais que fazem esse processo, mas vamos entender na prática como é que isso ocorre. Então, aqui a gente tem um exemplo, tem uma abelha rainha e aqui tem um zandão. Quando essa abelha rainha tem o seu óvulo fecundado pelo zandão, pode se formar uma abelha que a gente chama de operária ou pode se formar uma abelha rainha a partir daquele óvulo que foi fecundado pelo espermatozódeo do zandão. Então, nesse caso daqui não é partenogênese. Quando tem envolvimento do zandão, não é partenogênese. A partenogênese ocorre quando essa abelha rainha produz um óvulo, esse óvulo se desenvolve um embrião, que não teve a participação de formatozódeo. Então, isso daqui é partenogênese. Nesse caso das abelhas, quando ela tem o óvulo fecundado pelo zandão, se desenvolve ou a abelha operária ou a abelha rainha. Nunca se desenvolve um zandão a partir desse processo de fecundação. Mas, pela partenogênese, a abelha rainha só gera os zandões. E, por último, a gente vai ver a propagação vegetativa. esse processo de reprodução assexuada que a gente chama de propagação vegetativa, ela ocorre quando, a partir do cálido da raiz, são geradas gemas e essas gemas geram um óvulo de vício. Você já deve ter visto, quando a gente fez uma batata, uma batata em inglês na geladeira na geladeira, e começa a desenvolver um... Parece um pontinho mesmo, um caminano e, de fato, aquilo dali, a batata inglesa, ela é cheia de gemas. E, a partir dessas gemas, podem ser geradas novos indivíduos. E, naquele processo que você já deve ter visto, de casa, alguém falando, ou até na televisão, aquele processo de enxerter, de, ah, vou produzir enxerter daquela planta. O que é isso? É quando a gente pega a gema, que é aquela parte da gema, que já está cheia de células que vão gerar algum óvulo e coloca uma outra planta ali. Aí, a gente vê esse processo de enxertia e gera um indivíduo ali. Então, a propagação da gema ativa é isso. Quando tem o desenvolvimento dessas gemas e essas gemas dão origem a novos indivíduos. Aqui, se a gente pegar, no caso aqui, tem três desenvolvimentos, a gente poderia colocar isso aqui num vaso de plantas ou diretamente num solo, sem se calcular as condições adequadas e seguir e se desenvolver três plantinhas diferentes aqui. Então, isso é a propagação da jetativa. A partir de uma gema é gerada uma planta nova, completa. Agora, uma coisa muito importante, em todos esses tipos de reprodução sexual que eu falei, são gerados de indivíduos que são geneticamente iguais àquele que o gerou. Porque tem uma outra participação de um outro indivíduo, só foram as células dele, então só tem o material genético dele. Obviamente, o organismo que foi gerado vai ser um clone daquele que o gerou. Agora, a gente vai ver a diferença de reprodução sexuada para sexuada. Até agora, a gente só viu reprodução sexuada, a partir de agora, a gente vai ver reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, a grande diferença é que, nesse caso, ocorre a participação dos diametros, que são aquelas células reprodutivas. Aqui eu coloquei para mostrar para vocês, tem os espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas, e aqui tem um ovócito secundário, que a gente costuma chamar popularmente de óculos, que é a célula reprodutiva feminina. Então, enquanto uma reprodução sexuada não tenha participação de células reprodutivas, na reprodução sexuada, a gente tem essas células reprodutivas aqui. Aqui, só para vocês entenderem esse processo de reprodução sexuada. Então, na nossa espécie, por exemplo, nós realizamos reprodução sexuada, tem aqui uma mulher, ela produz os ovócito secundários, que se está chamando de óvulo, o homem, ele produz um espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, esse espermatozoide fecunda esse ovócito e vai gerar um zigoto, e desse zigoto, o zigoto vai se desenvolver um embrião que vai virar um dovezinho como a gente conhece, um novo organismo. Então, isso daqui é que é o processo de reprodução sexuada, quando ele tem a participação dos gametas. só que existem casos especiais de reprodução, eu vou falar de dois aqui para vocês. O primeiro é a autofecundação. Como é, o que quer dizer isso, autofecundação? Quer dizer que aquele organismo, ele, a autofecundação é um tipo de reprodução sexuada, porque ele tem a participação dos gametas, só que não são dois indivíduos diferentes, é só um indivíduo, aquele mesmo indivíduo possui tanto célula reproductiva masculina quanto célula reproductiva feminina e ele se autofecunda, a célula masculina dele fecunda a célula feminina que ele produzir e a partir disso é gerado um novo organismo. E nesse caso, também vai ser um cone, porque isso é uma das grandes vantagens da autofecundação, porque não tem variabilidade genética, ele só tem um organismo envolvido ali naquele processo de reprodução, então não tem diferença, só são as células dele mesmo que participaram ali naquele processo. E os organismos que tem, que produzem tanto célula feminina, reprodutiva feminina quanto célula reprodutiva masculina a gente chama de hermatrodítons. E esses hermatrodítons geralmente são, tem plantas que são hermatrodítons, tem anelídeos com a cniocis que está aqui um exemplo para vocês, e tem alguns vermes também que são hermatrodíticos, possuem tanto a estrutura reprodutiva feminina quanto a estrutura reprodutiva masculina. Então, autofecundação aí. Nesse exemplo aqui, tem a gente para você entender. Essa aqui é uma minhoca só, tá? Ela entrou aqui, é como se ela estivesse dentro do solo e aqui saindo do outro lado. Então, nela mesma ela já tem o fechico para produzir os espermatazóis, são as células reprodutivas masculinas e tem um ovário que vai reproduzir a célula reprodutiva feminina. Então, esse espermatazóide vai fecundar o ovócito dela mesmo e vai gerar alguns ovídeos aqui que vão dar origem a novos indivíduos, como sejam medicamentos, iguais também a esse daqui que o gerou. e tem um tipo de... Esse tipo aqui que eu vou falar para vocês agora, ele é bem polêmico, que é o que a gente chama de conjugação. O que é esse processo de conjugação? A conjugação, a gente, me ocorre em bactérias. E como é esse processo? Na verdade, a gente precisa ter dois organismos aí, duas bactérias. Uma a gente chama de bactéria doadora e a outra vai ser a receptura. O que é que ocorre? As bactérias, elas são organismos que elas possuem DNA próprio. Tem ali o DNA circular, que é próprio. E o que é que acontece? A célula doadora, a bactéria doadora, ela tem um plasmídeo, que é esse daqui, essa estrutura aqui, que é rica em material genético, que é o próprio material genético. Então, a bactéria, ela tem DNA, bacteriana, e ela tem um plasmídeo ali, que também é material genético. Tem esses dois tipos de material genético. Ela faz uma ponte, ela se liga com a outra bactéria, faz uma ponte e ela passa parte desse plasmídeo para a outra bactéria. Então, como vocês estão vendo aqui, tem uma célula doadora, a bactéria doadora, ela se ligou aqui através de uma ponte de conjugação com a receptura, passou parte do DNA que estava no plasmídeo para essa receptura e agora a gente tem as duas geneticamente iguais. Uma antes tinha um plasmídeo, a outra não tinha. Agora, depois do processo de conjugação, as duas passam a ser iguais. Estão vendo aqui que a gente agora tem essa bola, e aqui é o plasmídeo. Isso é a conjugação. A conjugação é um tipo de reprodução sexual. Só que isso ainda é bem polêmico. Tem autores que consideram a ex-reprodução, tem autores pesquisadores que não consideram a ex-reprodução. Então, tem esse ponto polêmico aí nessa questão. Então, como eu já falei desse tipo de reprodução, as células vão se unir, as células bacterianas vão se unir por uma ponte formada de ciclos que fica a plasma e ocorre a troca de material genético entre essas duas bactérias. Posteriormente, a célula vai se dividir por divisão binária, parecida com a primeira que a gente viu. Foi o primeiro tipo de reprodução assexuária que a gente viu. Então, a conjugação só ocorre nas bactérias. Tá, gente? Agora, vamos lá. O tema da nossa aula era reprodução, evolução e adaptação de terributos. A gente já viu que várias coisas aí são de reprodução e agora a gente vai comparar. Trouxe esse quadro aqui pra vocês. pra gente comparar as vontaigas e as desvantagens desses dois tipos de reprodução. Vamos começar com a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, a gente consegue ter um controle maior. Além, vão ser formados só organismos ibais que a gente chama de fones, né? Então, a partir da reprodução assexuada, a gente só forma fones. Isso daí, uma das vantagens dessa reprodução assexuada é que ela é um processo rápido e pra ela ocorrer acontece um gasto muito baixo de energia. Então, isso é uma vantagem. O organismo, ele economiza um pouquinho de energia nesse processo. Ele é mais rápido, ele é mais prático. E também, ela consegue, a partir desse processo, uma das outras vantagens da reprodução assexuada é que, a partir dela, os organismos conseguem fazer esse processo de colonização rápida. Então, para as esponjas, por exemplo, é muito boa. Elas conseguem se espalhar rápido ali no ambiente porque elas fazem essa reprodução assexuada rapidamente ali, eles novem os brotinhos e esses brotinhos caem no ambiente e formam grandes colônias ali naquele lugar. Então, vantagem de uma reprodução assexuada é que ela é rápida e tem baixo custo de energia. Além disso, ela permite com que ocorra esse processo de colonização rápido e são formados muitos indivíduos, vários pontos. E quais são as desvantagens dessa reprodução assexuada? Uma das grandes desvantagens é que não há variabilidade genética. A variabilidade genética que é gerada na reprodução assexuada é nula. Por quê? Porque é um indivíduo que vai ou se dividir no meio ou gerar um embrião que não foi para a humildade que vai ser igual a ele. Então, não tem variabilidade. A gente tem sempre o mesmo tipo de indivíduo ali naquele ambiente. Outra desvantagem é que há uma difícil adaptação a alterações ambientais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se, por exemplo, uma população ali que é um conjunto de organismos da mesma espécie que estão vivendo da mesma espécie. Se uma população foi formada em um ambiente a partir de reprodução assexuada, que são todos bonos, são geneticamente iguais, se ocorrer qualquer alteração ambiental que for ruim para um, vai ser ruim para todos que são iguais, que têm as mesmas sensibilidades. Então, se, por exemplo, na população de abelho só ocorre reprodução assexuada, se vier ali um pesticida, né, que for lançado naquele ambiente, ele vai matar toda a população. Não vai ter organismos resistentes dentro daquela população, porque todos são iguais. Se um for resistente, todos serão. Se um não for, todos também não serão. Então, isso é muito ruim, porque a gente pode ter perda ali da população naquele lugar por causa disso, porque não tem variabilidade genética, e aquela população ela não consegue se adaptar a essas mudanças. O normal de acontecer na natureza, é assim, o organismo está lá no ambiente, tem vários outros daquela mesma espécie do meio ambiente, aí se tem uma doença que chega naquela população de animais, por exemplo, aí os animais que são menos resistentes acabam correndo, ficam aqueles mais resistentes e esses mais resistentes acabam sendo produzindo e vão reproduzir essa característica na população, a gente vai ter vários organismos com aquela mesma característica de resistência a determinada doença. E, quando a gente não tem esse tipo de reprodução, esse tipo de variabilidade além do ambiente, a gente acaba perdendo essa população em qualquer alteração ambiental que ocorra. E, uma última desvantagem, é que não favora essa evolução das espécies. Por quê? Porque, para que haja evolução das espécies, tem que haver mudança, tem que ter variabilidade, tem que ocorrer o processo de mutação e esse processo de mutação só ocorre quando tem variabilidade genética. Agora, vamos lá para a reprodução sexuada, as vantagens e as desvantagens. Vamos começar com as vantagens da reprodução sexuada. Então, uma das três vantagens é que a gente tem variabilidade genética, sim, na reprodução sexuada, porque tem várias combinações. Todos nós aqui somos resultado da combinação do DNA do nosso pai e do DNA da nossa mãe. E essa combinação pode ser feita de vários arranjos, né? Todos nós somos, a grande prova disso, a nossa espécie mesmo dos seres humanos, né? A nossa espécie que é o homoçágeno. Nós todos somos da mesma espécie, mas cada um tem as suas características. Por quê? Porque a gente tem muita variabilidade genética. Tem muitas diferenças entre nós aqui. E isso é bom, porque tem organismos que tem que ter que se adaptar melhor ao ambiente, outros não. Então, é bom que haja essa diversidade. E na reprodução sexuada a gente tem essa variabilidade genética aqui. E isso vai favorecer a evolução da espécie e também vai fazer com que esses organismos tenham maior capacidade de se adequar às mudanças ambientais, né? Então, aquela população vai ter mais chances de sobreviver no ambiente se ela tem muita variabilidade genética ali. Alguns organismos que não se adaptarem vão morrer, vão ficar pelo caminho, mas aqueles que melhor se adaptarem vão ter sucesso e vão se reproduzir mais e aquela característica vai se perfecular naquela espécie. E as desvantagens da reprodução sexuada? Elas são bem óbvias. As desvantagens são que a reprodução sexuada é um processo lento. A gente tira pela nossa espécie e a gente demora nove meses para gerar um novo indivíduo além. E geralmente a gente só tem um a dois, né? Tem esses casos defeccionais de trigêmeos, de gêmeos e por aí vai. Mas geralmente na nossa espécie a gente só tem com a noção de um ou dois indivíduos a cada gestação. Então, é um processo lento, demora muito tempo para que a gente recomponha aquela população, né? Já pensou que a gente tem poucos indivíduos? Vamos lá pensar na população de, deixa eu ver, de leões, né? A cada gestação as fêmeas só dão origem a dois filhotes. Se chegar uma época que existe pouquíssimos leões no mundo, aqui para que essas fêmeas gerem os novos indivíduos e esses indivíduos fiquem adultos para que possam ser produzidos de novo, pode ser que a espécie acabe. Então, isso é um desvantagem da reprodução sexual, porque o processo é muito lento, ela é muito demorada. E além disso, é um grande gasto de energia nesse processo de reprodução sexual. Então, gente, agora que a gente já viu as desvantagem de as vantagens da reprodução sexual e da reprodução assexuada, e a gente viu que o processo de reprodução está muito relacionado à adaptação das espécies, sobrevivência delas e do ambiente. Agora, a gente vai ver como esse processo de adaptação foi importante para as espécies, está completamente relacionado com a reprodução e com a evolução dessas espécies também. Vamos lá para esse vídeo para a gente aprender um pouco mais. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a conquista do ambiente terrestre. A conquista total do meio terrestre se deu a partir dos répteis. Os anfíbios conquistaram parcialmente o ambiente terrestre, porém, eles ainda dependiam da água para a respiração cutânea, porque a pele deles precisa estar sempre úmida para que ocorram as trocas gasosas. E eles também dependem da água para a reprodução. Já os répteis conseguiram uma total independência do ambiente aquático. Para isso, houve uma modificação na pele. A pele dos répteis é composta por escamas. Dessa forma, eles não perdem muita água para o meio. Porém, como a pele é revestida por escamas, não tem como as trocas gasosas serem feitas através dela. Por isso, os répteis também desenvolveram pulmões, que são importantes para a conquista do meio terrestre. além disso, a reprodução dos répteis também é bem diferente da dos anfíbios. Então, vamos entender um pouquinho como é essa reprodução? Os répteis possuem fecundação interna, ou seja, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, o que é uma vantagem para a independência do ambiente aquático. Além disso, os répteis também colocam ovos, que são revestidos por uma casca, o que impede que o embrião perca água para o ambiente. E essa casca é porosa, o que faz com que o embrião, apesar de não perder água para o ambiente, consiga respirar, consiga realizar trocas gasosas. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre como é a estrutura desse ovo. Aqui na letra A, nós temos o embrião, propriamente dito, o embrião. Na letra B, nós temos o saco vitelínico, que é por onde o embrião se alimenta. Na letra C, nós temos o alantoide, que é uma bolsa que coleta a excreta do embrião. Na letra D, nós temos o córeo, que é por onde o embrião realiza as trocas gasosas. E na letra E, nós temos a casca do ovo, que impede que o embrião perca muita água para o ambiente. Agora, nós vamos ver exemplos dos répteis que realizam esse tipo de reprodução. Um primeiro exemplo são as tartarugas. Aqui, nessa figura, nós não conseguimos ver os ovos, porque eles ficam escondidos embaixo da terra. Isso porque as tartarugas não possuem cuidado parental, então, as fêmeas escondem os ovos embaixo da terra. aqui, nós vemos uma serpente nascendo. O segundo exemplo são as serpentes. As serpentes, algumas possuem cuidado parental e outras não, porém, os ovos não ficam enterrados. Então, aqui, nós podemos ver o ovo da serpente. E o último exemplo que nós vamos falar é o do jacarés. O jacarés, a maioria deles possui cuidado parental, ou seja, a fêmea cuida tanto dos ovos quanto dos filhotes. Os jacarés também não enterram seus ovos. Então, nós vemos aqui um filhote de jacaré nascendo do ovo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, aqui nesse vídeo a gente vê algumas características que estão relacionadas à evolução e adaptação dos animais para esse ambiente terrestre, quais foram as características que permitiram com que eles estavam que as primeiras serendidas surgiram na água e a partir daí eles foram conquistando novos ambientes. Primeiro grupo de organismos que passou a habitar o ambiente terrestre também foram os antigos que é o caso dos sapos, por exemplo. Só que os sapos eles têm uma desvantagem. A pele dele é muito fina e eles precisam estar sempre próximos à água para que eles consigam fazer o processo de respiração. Eles respiram através da própria pele. E isso acaba sendo uma desvantagem porque eles perdem muita água para o ambiente e essa parteira é muito fina e essa água acaba sendo perdida por transpiração com facilidade. depois que eram os répteis que eles tinham aqui no vídeo de jacaré aí eles estão completamente independentes da água e não precisam da água para sobreviver embora a gente ainda veja ele habitando esse lugar no ambiente aquático. E quais foram as características que fizeram com que os répteis passassem a viver no ambiente terrestre e não tivessem mais a dependência da água. Tem uma coisa importante os afíbeos que é o caso do sapo para ele se reproduzir ele precisa desse ambiente aquático e isso é uma das coisas que fazem porque eles ainda estejam ali perto das poças da água nos lajes nos avenos e por que eles precisam do ambiente aquático? Porque os machos depois estão na sua tela reprimitiva na água e as fêmeas também e lá ocorre essa fundação que vai ser formada o girinho que a gente conhece e o girinho vai dar origem ao indivíduo adulto depois então o processo de reprodução dos anfíbios está diretamente ligado à água no caso dos répteis não a fecundação ela é interna ela acontece dentro do corpo da fêmea e depois é produzido o ovo e esse ovo tem uma casca que permite com que ele possa ficar no ambiente terrestre e uma outra característica que a gente viu que também permitiu que essa espécie tivesse sucesso na reprodução e sucesso no ambiente terrestre foi essa questão do cuidado parental o que é isso de cuidado parental no finalzinho do vídeo ela explicou pra gente cuidado parental é quando a feira ela cuida tanto dos ovos quanto dos filhotes até eles estarem completamente independentes capazes de sobreviver sozinhos então não são todas as espécies que fazem isso mas as que fazem isso tem mais chances de sobreviver a gente tem um exemplo bem claro quando passa muito naquela visão as tartarugas o que é que acontece eles vão lá depositar os ovos enterram esses ovos no buraco elas fazem um buraco lá colocam esses ovos e eles ficam lá enterrados elas vão embora os ovos ficam ali e elas já deixam enterrados os estados puristas elas vão lá ficar ali protegendo elas querem garantir que alguém sobreviva ali mesmo que elas não estejam então depois de um tempo essas ovos vão explodir as tartaruginhas vão sair em direção ao mar e a gente sabe que nesse processo todo muitas muitas mesmo acabam morrendo pouquíssimas pessoas que sobrevivem então essa é uma das desvantagens de não ter esse cuidado parental as espécies que tem esse cuidado parental elas acabam tendo mais chances de sobrevivência gente tem uma outra coisa também que eu quero falar pra vocês que é o caso das plantas as plantas elas também tem várias adaptações pro ambiente pro ambiente técnico vocês vão estudar ainda sobre a evolução dessas plantas e já vê que os grupos que a gente chama de mais primitivos que são as criotas que tem uma dependência da água pra reprodução assim como acontece nos orquídeos e quando a gente chega nos grupos que a gente considera como mais evoluídos como as uniospermas e as uniospermas a gente não tem sua dependência da água pra reprodução porque elas passaram principalmente no grupo das uniospermas que são as plantas que apresentam flores elas não tem dependência nenhuma da água porque a flor é a estrutura reprodutiva e ela só depende do vento dos agentes dos agentes polinizadores que vão espalhar esse grande polo e elas por aí pra que ocorra a reprodução então esse processo de evolução ainda ocorre em todos os indivíduos e a reprodução está diretamente relacionada à evolução das espécies e adaptação dela e aí gente eu acho que eu já falei bastante hoje eu já falei muita coisa aqui espero que vocês tenham entendido e aproveitado aí da sua hora e por hoje a gente vai parar por aqui e vocês vão continuar com os professores de vocês vão ter a dificuldade para casa tirem as dúvidas conversem e semana que vem a gente vai aqui de novo tá bom? eu vou morrer de saudade aqui da sua hora mas semana que vem a gente já tem aqui um pouco marcado que você já sabe então até semana que vem tchau tchau gente até a próxima aula tchau 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 tchau